Bom pessoal, estamos aqui na Oconel Street Os estudantes estão fazendo uma manifestação contra a taxa Eles estão querendo cobrar, estão querendo coitar as verbas do ensino No Brasil fosse assim, a galera fazer manifesto No Brasil o pessoal só reclama, reclama e não faz nada Agora aqui não, a galera vai pra rua Sabadão a galera manifesta Já estamos aqui mais de meia hora e o pessoal passando Muito, muita gente Pessoal aqui não deixa as coisas baratas não Vamos andar no meio do negócio Aqui vamos dar uma passeadinha aqui no meio Vocês são a maioria do pessoal do Trinity College De outras universidades aqui da Irlanda Manifesto pra não tirar verbas das universidades Das universidades né Interessante É ali a guarda, a polícia escoltando isso Diferente do Brasil né, no Brasil a polícia ia chegar descendo pau Agora aqui não, aqui os manifestantes são apoiados pela polícia, tá vendo aí o policial Esse cavalo gigante Esse cavalo gigante Escoltando os manifestantes pra garantir aí que não vai acontecer nada Bom, é isso Passou já Foi muita, muita, muita gente Eu tenho a impressão que deve ter Algumas milhares de pessoas Tipo 10, 15, 20 mil mais E a gente ficou aqui quase uma hora vendo o pessoal passar Então é isso O Brasil tem que aprender um pouco ainda né Seja 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 Seja